É Paulo, Paulo e Latinoção Essa é dos nossos parceiros Matarazzo e André Rodrigues Oh, menino bom Chegou o fim de semana Eu doido pra tomar os gorô A parra vai ser do sítio Na casa da minha avó Arrumei os contadinhos Tá tudo confirmado Dez não lembra a casa O meu desespero nos casados A festa tá bombando E o açude estourou Com o asa da polícia A ponte arrebentou Cachaça É barra no sítio Cachaça e paredão Se a polícia chegar Da ponte não passa não É barra no sítio Respeito de espantelo Com a mulherada Eu gasto meu dinheiro Com a mulherada Eu gasto meu dinheiro Com a mulherada Eu gasto meu dinheiro Tá todo mundo um bebo Tá todo mundo um bebo Com a mulherada Eu gasto meu dinheiro Com a mulherada Eu gasto meu dinheiro Tá todo mundo um bebo É barra no sítio Cachaça e paredão Se a polícia chegar Da ponte não passa não É barra no sítio Respeito de espantelo Com a mulherada Eu gasto meu dinheiro Chegou o fim de semana Eu doido pra tomar os goró A parrava cedo o sítio Na casa da minha vó Arrumei uns contadinhos Tá tudo confirmado Dez no lembra cada homem O desespero dos casados A fecha tá bombando O açude estourou O asa da polícia A ponte arrependo Cachaça É barra no sítio Cachaça e paredão Se a polícia chegar Da ponte não passa não É barra no sítio Respeito de espantelo Com a mulherada Com a mulherada Eu gasto meu dinheiro Com a mulherada Eu gasto meu dinheiro Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Com a mulherada Eu gasto meu dinheiro Com a mulherada Eu gasto meu dinheiro Tá todo mundo bebo É barra no sítio Cachaça e paredão Se a polícia chegar Da ponte não passa não É barra no sítio Respeito de espantelo Com a mulherada eu gasto meu dinheiro